Os do Quintino 2 denunciam a falta de sinalização num dos principais cruzamentos do bairro. Eles também reclamam do comportamento de alguns motoristas. No cruzamento da avenida Doutor Demetrio Chaguri com a rua Doutor Jarbas Martins, semáforo tem, mas muitas vezes não é respeitado. Tem motorista que simplesmente ignora o sinal vermelho. O Antônio é testemunha de vários acidentes. É um local de acesso à escola, crianças passam frequentemente e acidentes acontecem com frequência por aqui. Pelo menos de três a quatro vezes por semana acontecem acidentes nesses cruzamentos. Tem loja até com barreira de proteção para não ser atingida por carro. O Adriano trabalha na região. Conta que é rotina chamar o bombeiro. Eu estou lá dentro trabalhando, aí de repente eu escuto o barulho, eu saio aqui fora, aí é acidente mesmo. Eu nem, às vezes nem vou ver o que aconteceu porque... Já acostumou? Já, já acostumei, já. A rua é mão dupla e uma das mais movimentadas do bairro Quintino 2, na zona norte de Ribeirão. Além da imprudência, falta segurança para o pedestre. A faixa quase não existe mais. O senhor evita atravessar aqui? Eu evito aqui. Aqui eu atravesso aqui, porque eu sei que os ônibus estão parados. Nunca li. A poucos metros dali, na Jarbas Martins, um trecho foi recapiado e recebeu uma nova pintura de solo. O que os moradores não entendem é porque o mesmo não aconteceu com o restante da rua. Peço pelo menos pinte a faixa, né? Pelo menos o motorista vai ver a faixa, vai se sentir um pouco mais inibido de passar. Agora, sem faixa, eles vai que vai. Não para, não. Bom, a Transerp disse que esse cruzamento tem semáforo, cobrou respeito dos motoristas para evitar acidentes, mas não disse se vai repintar essa faixa de pedestre porque está precisando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.